Gente, hoje eu tô aqui só rapidinho pra fazer uma proposta pra vocês, eu vou fazer uma tag de 10 fatos sobre mim, então botem aí nos comentários que eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre isso, se tiver mais perguntas eu respondo igual, não precisa ser só 10, então tá, tchau!